Boa noite, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Vamos ver aqui se tá funcionando tudo bem. Deus sim, tá funcionando. Clara, boa noite, boa noite, seja bem-vinda, Silvia Maslova. Quanto tempo, Maslova? Seja bem-vinda, Will, boa noite. Silvia, Adriana, estamos aqui na quarta-feira, dia vinte e nove de junho. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Vinte e nove de junho, dia de São Pedro, né? Na verdade, em homenagem a Pedro, o grande amigo Simão Pedro, né? Amigo de Jesus, um dos primeiros apóstolos, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui na quarta-feira, a última live do mês e retornaremos novamente depois na segunda-feira para mais uma sequência desse projeto, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Mais uma sequência desse projeto, como eu diria, deixa eu tirar esse fone aqui que não vai resolver muita coisa não, fone, vai ficar sem fone. Espero que vocês consigam me ouvir perfeitamente. Vamos ver aqui se está dando certo, para a gente ver se está fluindo o som aqui também. Esse fone aqui que não vai resolver muita coisa não, fone. Vamos ver se dá certo. Eu consigo me ouvir perfeitamente. Vamos ver aqui se está dando certo, para a gente ver se está funcionando. Maria Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu estava dizendo, nós retornaremos na segunda-feira, né? Como eu diria? Gleison, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Vamos andar os aviõezinhos aqui, enquanto eu vou acompanhando pelo outro celular agora, já que a gente não utiliza o recurso do computador, a gente vai no outro celular, que é mais fácil, né? A gente entra por um perfil, para o nosso perfil particular e aqui a gente vai acompanhando, né? Daqui a pouco vou fazer um comentário com vocês aí. Hoje eu gostaria de pedir a vocês vibrações de prece para a nossa amiga Elaine Nenato, né? Que está com muitas dores assim de carcanta, provavelmente covid pelo que ela acha, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. Então, depois nós vamos vibrar para a nossa amiga Elaine, para a Daniele também, que está, sua família também positivou. Mas nessas coisas fazem parte das nossas vidas, das nossas jornadas, não é mesmo? E deixa eu dar uns recados para vocês, que na semana que vem, entramos em julho, na verdade esta semana ainda, né? Sexta-feira já é primeiro de julho, metade do ano já se foi, né? Metade do ano já se foi e nós vamos seguindo em frente, né? Que atrás vem gente. Então, é tão engraçado a gente fazer live sem fone, sem fone, gente. Nossa, parece que você está faltando alguma coisa. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais aqui. Nossa, mandar os aviões para várias pessoas e a gente vai dando sequência aqui, né? Bom, vou terminar aqui. Já vou falar para vocês, então. Tá, tá. Tá bom, né? Chamando os aviõezinhos, está de bom tamanho. A Leila chegou aí também. Boa noite, Leila, Ana Paula. Olá, sejam todos bem-vindos, né? Mas é engraçado, a gente está sem com fone de ouvido, ou seja no com fio ou sem fio, é engraçado, né? Muito engraçado mesmo. A Leila está cumprimentando as pessoas queridas, né, Leila? E a gente te cumprimenta também. Bom, deixa eu dar um recado a vocês aqui. E nós estamos já formando a nossa equipe de trabalhadores, né, para a última semana de julho. E o que significa isso? Que na última semana de julho, se Deus quiser, eu vou viajar, tirar uns dias de férias, uma semaninha apenas, né? Sueli, boa noite, seja bem-vinda. E por conta disso, já estamos formando a nossa equipe de trabalhadores da última semana do mês de julho. Então, nós teremos já habilitados a participarem a Clara, o Gleison, a Daniele, o Marquinho, era um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro mais. A Clara, a Daniele, o Marquinho, o Gleison... Gente, quem mais que eu esqueci? Deixa eu ver aqui que eu já vou falar. A Clara, a Daniele, a Elaine, a Elaine, que a gente virou vibrações para ela, e o Marquinho, né? Então, nós estamos aí em cinco pessoas, estamos arregimentando mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa, nós estamos aí na... para tentar trazer essa pessoa para esse projeto, mas já está praticamente certo. A ideia é que se façam duas duplas a cada dia, na segunda uma dupla, na terça outra dupla, na quarta outra, para não sobrecarregar o pessoal. A Elaine também, eu já lembrei o nome dela, já acabei de ver. Então, nós estamos pelo menos em cinco por enquanto, fora eu, né? São cinco, porque eu não vou estar presente, vir com vocês na live, mas se Deus quiser, consigo assistir onde eu estiver, né? E, então, eu achei muito interessante que, na verdade, esse projeto já tinha surgido lá atrás, depois que a Daniele fez aquela live naquele período que eu estava afastado por dengue, né? Então, já tinha surgido uma ideia de a gente fazer um rodízio, assim, de amigos pelas lives, talvez num fim de semana, alguma coisa assim. E veio a calhar. Então, eu fico muito feliz com a presença desses amigos que vão participar conosco, né? Para manter as lives, né? Na verdade, serão reflexões das 22 horas. Achei super legal, né? Mantém o horário. Então, a espiritualidade realmente está por trás desse projeto, com certeza, né? Bom, este é um assunto. Semana que vem nós vamos ter... Deixa eu ver aqui para falar certinho para vocês. Nós vamos ter lives... Deixa eu ver aqui no folhinho. Dia 6. Eu vou participar do Centro Espírita Irmã Gertrudes, com a nossa querida amiga Tereza Alves, de Recife. E vamos conversar sobre um tema que é muito profundo. Deixa eu ver aqui. Eu até anotei aqui na... As aflições da vida. É isso mesmo. Quer ver? Só confirmar se é isso mesmo, mas, salvo engano, são as aflições da vida. Exatamente. As aflições da vida, na quarta-feira, dia 6, pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes, pelo Instagram, a partir das 19 horas e 30 minutos. Estarei lá. No dia 7, retomamos a série que eu comecei lá atrás, de entrevistas, né? Entre Três Pontos e Vistas. E nós vamos trazer a Inês, que é uma amiga aqui de Araraquara, que trabalha no ramo de farmácia, pelo perfil Inês Farmacêutica, e vai falar sobre saúde e qualidade de vida. Quinta-feira, às 20 horas. No sábado, estamos programando um Refletindo com Amigos, se tudo der certo, com a Elaine. Se não der certo, a gente faz uma reprogramação. Já falei com ela. E no domingo, às 10 horas da manhã, no dia 10, estarei fazendo uma live pelo Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, e o tema vai ser Jerônimo Mendonça. Tá bom? Então, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos, então, fixar o comentário. Vamos fixar o comentário aqui. Hoje nós vamos falar do despasse. É uma história um pouco engraçada, mas também de muita reflexão para nós, esse fato que aconteceu, que a pessoa chegou ao Jerônimo. Bom, os nossos amigos, que são espíritas, já conhecem muito bem o que é o passe. O passe é uma transfusão de efluvios, fluido magnéticos, tanto do médium encarnado, como dos espíritos amigos que assistem aquele grupo na casa espírita. Então, o passe sempre vem como uma medicação terapêutica, para auxiliar o reequilíbrio, para auxiliar o nosso bem-estar espiritual. Mas a gente sempre coloca que o passe não pode ser utilizado única e exclusivamente como processo terapêutico e curativo. Ele é um dos. Nós podemos pensar no tratamento médico, no tratamento terapêutico, e aí a gente fala nas terapias com psicólogo, com psiquiatras e terapeutas de todos os gêneros. E também, consequentemente, o passe que é dado na casa espírita. Então, o passe é essa transfusão de energia. A gente sempre coloca com muita propriedade que nós não podemos chegar assim para uma live. Vou dar um exemplo da live. Chegar de pronto aqui na live e achar que a espiritualidade vai te intuir. se você não fez a devida preparação ao longo do dia, não fez a preparação antes de entrar na live, não estudou o texto, a mensagem que você vai comentar, porque senão você fica meio que perdido. Às vezes acontece que a gente perde um pouco o fio da meada, perde um pouco do raciocínio daquilo que está falando. Natural acontecer, sobretudo quando vem algum comentário, a gente foge um pouco do tema e volta para o tema de novo. A Cátia pedindo oração também para ela, o esposo e o filho que estão com Covid. É, gente, está difícil mesmo. A gente tem percebido várias situações, vários amigos que estão com Covid. Amigos do Aprendiz do Evangelho, boa noite, sejam bem-vindos. E vamos vibrar, viu, Cátia? Vamos vibrar para você, para a Elayne, para a Daniele, para a família dela também. Na certeza de que a espiritualidade é amiga, vai ampará-los, né? E como eu estava dizendo, o passe tem essa função terapêutica do ponto de vista espiritual. E é importante, como eu estava dizendo, para você na condição de passista, se você vai transmitir o passe, você faça uma preparação naquele dia. Você não pode chegar, e eu vou falar por experiência própria, né, na situação do passe, quando eu trabalhava fora e chegava muito tarde, às vezes praticamente chegava em casa, às vezes mal dava tempo de tomar banho, comia alguma coisa e ia para o centro. E muitas vezes, às vezes a reunião era curta, o palestrante fazia uma palestra meia curta, e eu chegava praticamente para o final, faltando uns 10 minutos. Chegou uma vez na Casa Espírita, e a gente, nós chegamos, já havia terminado a palestra, e eu cheguei assim meio esbaforido, e fui me dirigindo à Câmara de Passe. A coordenadora do grupo falou, Aluísio, espera um pouquinho, onde você vai? Não, vou transmitir o passe. Mas, Aluísio, você acabou de chegar da rua, você não fez a sua preparação espiritual, como que você quer transmitir o passe? Eu fiquei meio, e confesso a vocês, que eu fiquei muito indignado com a situação. Falei, poxa, a gente sai do serviço, correndo, faz isso, faz aquilo, chega aqui, né, não ganho nada, olha só como a gente é interessante, essa postura da gente. Não ganho nada, e chega aqui, ainda sou impedido de dar o passe. E o que eu fiz, né, eu fui tomar o passe, na verdade, não fui aplicar, mas fui tomar ou receber o passe, e meio a contragosto. Quando você sai da Câmara de Passe, você fala, o que é isso, Aluísio? Como é que você vai ficar assim, tão milindrado, com uma situação que você está errado? Que energia que eu vou distribuir para aqueles irmãos necessitados? Que você vem daquela, da rua, tudo mais. Por que que é importante? Você frequentar a Casa Espírita, você chega antes, você chega antes, você faz a sua preparação, presta atenção na palestra, né, presta atenção na palestra, presta atenção nas orientações que estão sendo dadas, e depois você vai transmitir o passe. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, um beijo para você, para o Everton, para a Mari, Edlis, nós vamos vibrar pela Daniele, sim, para a família dela, também para a Kátia, para a Elaine, tá bom? E, então, é importante. E também a pessoa que vai tomar o passe, ela tem que estar devidamente preparada, fazer a preparação, que naquele momento, ela vai receber energias que vão auxiliá-la. Mas não adianta, né, de nada adianta, por exemplo, você chegar na Casa Espírita para tomar um passe, e enquanto você está tomando o passe, não entrar, pensa em Jesus naquele momento. Aí você fica pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã, quando sair do centro, puxa, eu tenho atrasado, eu não fiz isso, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, naquele momento que você vai assistir a palestra, naquele momento que você está ali para receber o passe, você tem que estar em harmonia, em sintonia com a espiritualidade para que você receba. Se não, a equipe espiritual, juntamente com os médios passistas, estão tentando distribuir as energias, e você, né, e você está no mundo da lua, né? A Cláudia pedindo vibrações por Valdirene Amaral também, viu? Se Deus quiser, essas pessoas vão ser atendidas sim, viu, Cláudia? Todos eles. Então, lembrarmos dessa situação. E o que a gente sempre coloca, né, é muito importante, tem até um vídeo muito engraçado no canal Amigos da Luz, um vídeo bem antigo. Podem pesquisar, depois vocês vão ver como é engraçado aquele vídeo. É o vídeo que chama-se Taca-lhe e Passe. É um dos bem primeiros, dos primórdios do grupo dos Amigos da Luz. Então, ali dá uma explicação como que nós devemos nos comportar na condição de médiums ou na condição de pacientes, ou seja, aqueles que estão recebendo o passe. Bom, mas vamos falar agora dessa história, de certa forma, engraçada, mas reflexiva, tá? O despasse. Despasse como se fosse o quê? Pra retirar o passe de uma pessoa, tá? A Jane contando, então, a história com relação ao Jerônimo, né? Ele contava uma história que fazia os amigos rirem bastante. Um seu amigo passou por uma experiência engraçada. Era uma pessoa com muitos problemas, estava tentando se reabilitar e precisava constantemente de passes. Na época, em vez de procurar o cardecismo, foi procurar um centro de outras atividades espirituais. Dirigindo por uma pessoa muito bem bondosa. Saindo de lá, foi para a casa do Jerônimo, entrando na sala meio tonto. Ó, Jerônimo, eu vim aqui pra você me dar um despasse. Eu quero um despasse, porque o passe que eu recebi naquele centro, Jerônimo, eu não estou aguentando. Até chegar a Kardec, eu vou lhe dizer, é difícil. Vou ter que perder todos os dedos. Foi o seguinte, eu cheguei falando que não estava bem. O nosso irmão me pegou pela mão, Jerônimo, me rodopiou, pisou no meu pé e perguntava, meu irmão, o que você está sentindo agora? Eu respondi, mal, muito mal. E ele me rodava mais ainda. Então, Jerônimo, de lá pra cá eu estou tonto. Estou rodopiando. Eu quero que você me tire o passe que eles me deram. Para chegar a Kardec, eu cheguei à conclusão que tenho que perder todos os dedos do pé. Nós rimos ao escrever estas linhas, imaginando a cena. E o Jerônimo esclareceu carinhosamente ao amigo. Longe de nós, nestas desmerecidas, nessas linhas, desmerecermos qualquer religião. Bem diz Emmanuel que caridade não tem pontos de vista. Não vê credos e nem bandeiras. Jesus, no passado, tratou tão corinhosamente a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum. Não conversou de modo elucinativo com a Samaritana do Poço de Jacó, como igualmente disse ao centurião romano, jamais ter visto tão grande fé em Israel. Portanto, o Espiritismo respeita igualmente as outras religiões. Se algum irmão que frequenta alguma outra entidade espiritualista, ler esta página não se sinta nenhum desrespeito. Nós apenas narramos pelo modo deveras interessante, como o amigo do Jerônimo entendeu o fato, terminando-o até cômico. Mishida, boa noite, seja bem-vindo. Então, vejam essa situação que aconteceu com esse amigo do Jerônimo. Ele estava passando, certamente, por um processo obsessivo. E deve ter procurado um tratamento em alguma casa religiosa, espiritualista, sei lá, qualquer. E naquele momento, ele pega e é recomendado a ele que tomasse passes. E ele foi num centro espiritualista. E aí, começaram a girar e tudo mais. O que você estava sentindo? Tonto, né? Sei lá, se a pessoa já traz um problema de ordem espiritual, né? Algumas manobras, de repente, a pessoa pode ter um labirintite, coisa que o valha também, do ponto de vista físico. Girar a pessoa, a pessoa ficar mais tonta ainda, né? Então, ele achou que aquele passe, que a pessoa, às vezes, pisou no pé dele, sei lá, deve ter machucado o dedo. Por isso que ele faz essa observação, no sentido de que teria que perder, pisar nos todos os dedos dos pés, né? Para que ele conseguisse chegar a Kardec. Não necessariamente, a gente vê assim, o Espiritismo respeita todas as religiões, independentemente da origem dela, seja religião de ordem judaica, de ordem africana, de ordem oriental. Nós respeitamos todas as religiões. Não existe essa situação de você criar um sectarismo, né? Porque, na verdade, Deus é um só. Por mais que algumas religiões tratem Deus como Jeová, como Cristo, eu não sei exatamente, mas vamos supor. Tem algumas situações que Deus é nomeado em cada religião com um determinado nome, né? Até na própria Bíblia, parece que não poderia colocar o nome, né? Tanto pelos mandamentos, não falar o nome de Deus em vão, coisa que o valha, né? Então, essa situação é bem inusitada, como o Nishida está dizendo, né? Como que você vai tirar o passe que você tomou? Na verdade, aquele irmão estava numa situação aflitiva e precisaria realmente de um acolhimento, de um tratamento espiritual. E a gente sempre fala que a gente tem que buscar ajuda espiritual na casa que a gente se sinta mais confortável. Mesmo, vamos pensar, nós que somos espíritas, eu já frequentei três ou quatro cêndros espíritas aqui regularmente em Araraquara. E nem por isso, cada um numa determinada fase da minha vida, né? Não é desmerecendo a casa espírita que você frequenta ou outra religião. Eu vim do catolicismo, então eu tive uma formação, né? Segui todos os preceitos, né? Fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, todas aquelas situações do catolicismo. E eu não critico o catolicismo, pelo contrário, me trouxe aonde eu estou hoje. Agora, eu já vi pessoas, só para vocês terem uma ideia, na situação do Jerônimo muito particular. Jerônimo, ele era frequentador da igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, quando aconteceu aquela situação com a sua mãe, com a sua avó, desculpa, ele acabou conhecendo o espiritismo e seguiu divulgando a mensagem do evangelho para os quatro cantos do Brasil. Mas eu vou falar para vocês que uma pessoa aqui de Araraquara, frequentadora assídua de um centro renomado aqui de Araraquara, por uma razão que a gente desconhece, particularmente, porque eu frequentei aquele centro por um período apenas, mas eu depois fiquei sabendo que esta pessoa, ela aconteceu talvez alguma situação particular com ela, que ela saiu da casa espírita e foi frequentar a igreja presbiteriana. O inverso do que aconteceu com o Jerônimo. Então, a gente às vezes fala assim, ah, quando você conhece a doutrina espírita, significa que você já está totalmente integrado, você não pode voltar para uma outra religião. Não, a religião é aquilo que te traz conforto, né? Traz o conforto no teu coração. Regina dizendo que também veio do catolicismo. Não importa, né? Nós somos todos filhos do mesmo pai. A religião é um caminho que nos leva a Deus. Então, não tem religião melhor. Qual que é a melhor religião? Uma vez perguntaram para o Dalai Lama qual que seria a melhor religião, e todo mundo achando que ele fosse falar que era o budismo e tudo mais, né? Ele não. Ele disse que a melhor religião é aquela que transforma o ser humano numa pessoa melhor. Então, seja qual for a religião que a pessoa professe, né? A gente, se ela trouxer o bem para ela, qualquer religião que você frequentar, se ela trouxer a tua transformação, tua reforma íntima, está fazendo o bem. Então, a gente não tem que criticar ninguém. Só que a gente tem que ter cautela também, né? Não vamos entrar em qualquer arapuca, porque depois a situação fica complicada, né? Então, se você gosta de determinada religião, segue aquela tua religião, né? Com carinho, com amor, com dedicação. Mas não fica procurando, né? Entrando em qualquer arapuca, porque depois, de repente, para você sair dali é complicado. Isso precisa ter cautela. Em qualquer tipo de religião, que a gente sempre coloca, o principal fator das religiões não é a religião em si, é o fanatismo. O fanatismo é o pior para todo mundo. E o fanatismo acontece em todos os organismos religiosos. Dentro do espiritismo também? Sim, dentro do espiritismo também. Não é porque a pessoa, aquilo que eu falo, não é porque a pessoa é espírita que ela é mais evoluída. Muito pelo contrário. O espírita tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento, mas não significa que ele seja mais evoluído. Que nem o Nishida dizendo, cautela e discernimento. Você vai, por exemplo, frequentar uma... Quantas seitas aí que a gente vê aí por aí, né? Que vem falando, ah, chegou o fim do mundo, faz aqueles... Aqueles... Como que a gente fala? Aqueles tipos de suicídios coletivos, gente, cada coisa maluca, né? A Sueli dizendo, também conheço uma pessoa que participou por muitos anos da doutrina espírita e agora evangélica e evita até passar em frente aos centros espíritas. Então, não estamos aqui para julgar. Se a pessoa se encontrou dentro da igreja evangélica, que bom, né? Que bom. Se está fazendo bem para ela, que bom. Mas que a gente fala assim, quando a gente chega de fora, né? Que a gente que vem de outra organização religiosa, você vai a um centro espírita, você fica um pouco preocupado. Por isso que eu sempre oriento as pessoas que são dirigentes dos grupos espíritas, somente dos trabalhos de palestras, e passos que orientem as pessoas o que vai acontecer na câmara de passe. Convide as pessoas, olha, terminada a palestra, convidamos aqueles que quiserem tomar um passe. E aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez à casa espírita, o que é o passe? O passe é uma transmissão de energia que utiliza-se energia da espiritualidade por intermédio dos médiums. Então, a pessoa entra na câmara de passe, está um pouco escura. A pessoa chega ali, você não tem orientação, ela fica preocupada. O que vai acontecer comigo? Será que vai ter alguma manifestação mediúnica e vai, entre aspas, baixar um espírito aqui? Como que é? Aí a pessoa fica preocupada. Aí vão dar uma água para ela. O que será que tem nessa água? Da fluidoterapia, né? Da água fluidificada. O que será que tem nessa água? Então, a pessoa fica às vezes preocupada. Por isso que é importante orientar. A orientação é fundamental em todas as casas que vamos participar. Seja espírita, seja evangélica, seja de qual ordem religiosa for. Agora, esse irmão passou por uma experiência que aparentemente ficou hilário, né? Porque me tiram esse passe que me deram. E aí a gente fala assim. Por isso, a preocupação do médium passista é fundamental. Porque se ele não fizer a preparação, se ele estiver, vamos supor, ele acabou de participar de uma discussão de rua, ele vem pegando fogo para o centro espírita. Que energia que ele vai transmitir para aquele irmão? A sorte que os amigos espirituais cortam aquela energia deletéria que ele pôr dentro. Ele estava brigando com todo mundo lá no meio da rua. Ele entra e vai para dar passe a alguém? Que energia ele está trazendo, né? Então, a gente tem que ter discernimento também. Se você não está bem, você não vai dar passe. Você vai tomar passe. Não é porque você é médium passista que você tem que estar sempre 100% bem. Não é porque você é dialogador que você participa dos trabalhos da reunião mediúnica, porque você é palestrante, porque você faz lives, que você está imune. Muito pelo contrário. Eu falo para vocês, com o dia que a gente tem o trabalho na casa espírita, aparece várias e diversas situações para te tirar o foco, para tirar você do sério, para deixar você mais irritado. Então, a vigilância e a oração nos dias de reunião espírita é mais fundamental. E para quem faz live, também. Para quem faz live, também. Fica essa recomendação importante. E pode acontecer que vai surgir entraves. Por exemplo, você vai participar de uma reunião. Já falei para vocês, tive uma vez para fazer uma palestra aqui. E a palestra, a casa espírita ficava bem próximo aqui de casa, né? Ficava bem próximo aqui de casa. Deixa eu ver quem chegou. A Lúcia chegou aí. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Marquinho, boa noite, amigo. Seja bem-vindo você também. Então, eu inventei de ir para um outro caminho. Eu achei, vou experimentar esse caminho aqui, que eu acho que é mais perto. E fiquei rodando, rodando. Cheguei, faltando cinco minutos para a palestra. Então, vejam a responsabilidade nossa, né? Nós temos que ter responsabilidade também. Não podemos, como eu diria, não podemos chegar de qualquer jeito para a palestra. Temos que fazer a nossa vigilância e oração. Vigilância e oração, inclusive, quando você vai em uma casa religiosa, seja ela de qual culto for. Nós que somos espíritas, nós sabemos como funciona, mais ou menos, as reuniões dentro das casas espíritas. Se bem que algumas casas têm o seu jeito próprio, né? De fazer as suas reuniões. Tanto que existe aqui no Estado de São Paulo as USES, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que, por sinal, teve um congresso recente agora, fim de semana passado, em Atibaia, no Estado de São Paulo. Até teve a presença do André Trigueiro, do Alberto Almeida. Eu sei que eles participaram, não sei se mais quem participou. Eu só vi a postagem que eles fizeram, né? Mas a USES, ela preza não só a união das casas espíritas, mas também passa uma orientação básica, né? Para que as casas espíritas sigam mais ou menos a mesma forma, o mesmo estilo. Por exemplo, a gente está falando de despasse, né? Vamos falar do passe, então. O passe, na verdade, tem casas espíritas que recomendam que você apenas, então, somente faça imposição de mãos. Outro já usa o passe dispersivo. Outro já utiliza outro tipo de passes. Qual que é o certo? Gente, o certo é que está no coração. O gesto que você faz, se você faz... Tem até um vídeo do Divaldo que é engraçado. Eu lembro mais ou menos dele, não vou lembrar como que está o nome lá, né? O vídeo do Divaldo que ele fala, não, o passe é simplesmente uma imposição de mãos. Aí ele faz a imposição de mãos, aí dali a pouco ele faz um monte de gestos assim, né? Que é engraçado, né? Vilma, boa noite, parabéns pela filha que recebeu a carteira da Ordem dos Advogados. Parabéns a ela, a você, a toda a sua família e, sobretudo, o seu Peralta, que deve estar hiper-mega feliz com o sucesso da sua filha, né? Parabéns que ela seja uma advogada cumpridora dos seus deveres, cumpridora dos seus prazos processuais, que a gente que é advogado sabe o quão é difícil, né? Cumprir prazo, mas... E que ela seja muito feliz e trabalhe com muito amor no coração, que é uma profissão muito boa, mas também de muita responsabilidade. Sucesso pra ela, viu, Vilma? Então, lembrando dessa história, né? Desse irmão que estava passando por uma questão, né? Que a gente estava dizendo. Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Esse irmão estava passando por um problema, né? Acreditamos obsessivo. E foi procurar uma casa espiritualista, não é uma casa espírita, né? Foi procurar uma casa espiritualista e aonde, né? Não sei exatamente qual casa que era, mas ele... Aí o dirigente lá, girava, girava ele lá, né? Como que você tá? Tô tonto, né? Bom, claro, né? Se a gente começar a girar, a gente não fica tonto. E aí ele fala que... Ele foi procurando rapidamente o Jerônimo, porque queria tomar... Queria um despasse, né? Porque o passe que ele tomou lá não foi bom, né? E aí, Ari, vista dolorida, você fez a outra cirurgia, então, né, Ari? Eu acho que... Eu acredito que sim. Você não comentou com a gente, mas eu acredito que você fez a outra cirurgia. Mas, Ari, vamos vibrar por você também, viu, querido? Aliás, vamos vibrar por todos nós que estamos aqui na live e pra aqueles que estão em nossos pensamentos, né? Sempre bom. A oração sempre ajuda. Ela sempre ajuda a todos, né? E aí o que aconteceu? Ele foi procurar, né? E o Jerônimo explicou, deu uma orientação àquele irmão, né? Que, embora a situação dele fosse cômica, né? Ou fosse uma situação... Fosse cômica, você pediu um despasse. Eu tomei um passe, eu não quero... Devolve o passe, né? Não tem como tirar o passe. Você pode ir. De repente, você entrou em uma energia mal qualificada. Porque a gente sempre fala o seguinte. Quando você... Que eu diria... Quando você está fazendo um tratamento espiritual, por exemplo. Está fazendo um tratamento espiritual. Você vai à casa espírita. Você recebe as orientações. Toma o passe. Toma água fluidificada. Ah, está ainda aguardando, Ari? Ah, entendi. Mas coloca pra gente quando for mais perto, tá? Mas se Deus quiser, nós vamos vibrar também por você, meu amigo. E, então... Quando você está fazendo um tratamento espiritual... Você tem que começar o trabalho de policiamento sempre. No dia da reunião, mais ainda. Aí você vai lá na casa espírita, né? Como que eu costumo dizer. Você vai fazer o tratamento espiritual. Né? Tratamento espiritual. Assiste a palestra. Toma passe. Água fluidificada. Aí você sai na rua. Já se... Entra numa outra energia. Numa outra sintonia. Tudo aquilo que você teria recebido já se... Foi embora. Né? E é uma coisa que eu sempre falo. É mais ou menos assim. O passe... Ou um tratamento espiritual. É de uma forma mais ou menos assim. Você vai tomar o passe. Né? É como se você tivesse trabalhado... Fosse um trabalhador braçal. Um mecânico. Uma pessoa que literalmente se suja. Vai. No seu trabalho. Um pedreiro. Pessoas que... Que trabalham assim mais... Nesses trabalhos mais pesados. Né? Então a pessoa chega ao final do dia cansado. Moído. Com a roupa toda suja. O que que ele faz? Ele tira aquela roupa. Ele toma um banho. Ele se perfuma. Ele fica... Cheiroso. Bonito. Maravilhoso. Aí o que acontece? Ele vai sair de casa. Ele sai de casa... Perfumado. Limpo. Quando chega o quê? Passa um caminhão e... Espirra barro na roupa dele. Roupa limpa. O que que aconteceu? E nada adiantou. Banho. Perfume. A roupa limpa. Que está tudo suja. Então naquele... Nesse momento. Aquilo que eu falo. Se a gente vai à casa espírita. Tomar um passe. Se a gente vai participar de um tratamento espiritual. Saiu da casa espírita. Mantenha o pensamento levado. Porque senão todo o benefício que você recebeu. Eu estou participando de fazer um tratamento espiritual. Só para vocês verem que... Não é porque você faz live que você não precisa de tratamento espiritual. Eu estou precisando. Estou fazendo. Aos sábados, no período da tarde, eu estou fazendo o tratamento espiritual em uma casa espírita aqui. E aí o que acontece? As pessoas falam assim. Olha, veja bem quanto tempo vai durar o passe que você vai ter. Vai tomar aqui. Pode durar 15 minutos. Pode durar uma semana inteira. De acordo com os teus pensamentos. De acordo com a tua vibração. Rafa, boa noite. Seja bem-vinda. Então, é fundamental que a gente mantenha sempre o pensamento elevado. Que a gente tome cuidado. Aonde vamos frequentar. Que casa espírita. Que casa religiosa nós vamos frequentar. Para que a gente não entre numa enrascada. Para que a gente não entre numa roubada. No próprio evangelho tem uma mensagem que diz. Dá-lhe de graça o que de graça recebeu. Então, vamos supor. Se eu chego numa casa espírita. Começo a cobrar. Vou dar o passe. O passe é 10 reais. Água fluidificada é 5 reais. Não é assim que funciona. Só que a gente também, quando frequenta uma determinada casa espírita. Devemos lembrar que auxiliar as despesas da casa é uma obrigação nossa. Porque imagina, o dinheiro não cai do céu. Então, quando você começa a frequentar com regularidade a casa. Procure se associar. Procure participar das campanhas beneficentes. De pizza, de massas, pães, bolos. Que às vezes a casa está oferecendo. Você está comprando e está ajudando a casa ao mesmo tempo. Porque a casa religiosa tem custo. De luz, água, de limpeza, de material. Como, por exemplo, o copinho que se toma. Água fluidificada. Então, não existe uma despesa. Então, você colaborar com as obras da casa. É o mínimo que a gente tem que fazer. Agora, você não tem que, né? Respeitamos as outras religiões. Mas, algumas religiões, você tem que dar um valor fixo. O chamado dízimo. Nós, na casa espírita, não temos isso. Você, principalmente na casa espírita que nós frequentamos. Você é sócio. E você contribui com o que você pode. Dentro das suas possibilidades. Ninguém vai falar, não. Você está pagando 10 reais. Você tem que pagar 50. Você tem que pagar 100. Não. Cada um paga o quanto acha que pode. Mas, é importante a gente também ter cuidado aonde a gente entra. Sempre cuidado. E essa situação do despasse, eu falo para vocês. Não existe despasse. Eu dou um passe na pessoa. Não, não. Tira o passe que eu não gostei do passe. Não. Às vezes, a pessoa... Não é que o médium transmitiu mais energias para a pessoa. É que, às vezes, a pessoa, quando vai tomar um passe, ela já está com a mediunidade, de certa forma, mais aflorada. Então, se ela vem ali numa casa espírita e ela começa a se concentrar e ela está com a mediunidade aflorada, ela pode, sim, dar margem a um tipo de uma espécie de manifestação. Mas, aí, a equipe de passistas tem que estar preparada, porque não é o local nem o momento para a pessoa dar comunicação. Então, tem que acolher ali no momento, se porventura, encaminhar a pessoa para um tratamento espiritual, para um processo, para uma reunião de esclarecimento, aqueles irmãos necessitados. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, não existe despace. Despacito só. Aqui, despace, não. Bom, amigos, vamos para as nossas vibrações daqui a pouco. E, para segunda-feira, nós vamos falar de uma mensagem chamada Obsessão. Mensagem chamada Obsessão. E nós já estamos já nos aproximando. Olha só para vocês terem uma noção. Aqui, nós já fizemos tudo isso do livro. Está faltando só isso. Aproveitando a presença do Marquinho aí, do Gleison e da Clara, dizer a vocês que está tudo certo já para a gente fazer aquela semana do final de julho, que vai ser dia 25, 26 e 27. Como eu não vou fazer lives, né? Como eu não vou fazer lives naquela semana, porque eu vou estar viajando, mas os nossos amigos vão estar fazendo duplas, três dias com cada uma dupla por dia. E, no dia 31 de julho, estou aqui de volta, se Deus quiser, estando aqui de volta para aquela live do segundo ano do primeiro encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça. Perdão. E eu quero... Foi bem rápido, Clara. Eu não percebi. A live, será? Estamos com 50 minutos de live. E eu quero convidar a vocês para que, nesse dia 31, vai ser às 19 horas, para a gente não invadir nem a live do Vitor, do Coração de Luz e nem a da Flavinha, né? Cada dupla podia ganhar um livro, Clara. Desse daqui eu só tenho dois, tá? Desse daqui eu só tenho dois. Mas, ó, Clara, vamos ver. Vamos ver o que eu consigo pensar para você. Ah, do livro? Eu entendi. Esse livro é legal por conta dessas histórias, né? E eu estou pensando seriamente se eu conseguir um outro livro de mensagem do Jerônimo, talvez eu não interrompa especificamente. Eu vou fazer aquele projeto das palestras uma vez por mês. Pretendo começar o livro da Ana Tereza Camasmi, né? Palavras para a Alma. E talvez nos outros dias eu faça a live ou sobre o livro do Jerônimo ou sobre um outro livro aí. Talvez a gente comece a fazer um projeto um pouco diferente. Uma live do Jerônimo por semana e uma delas sobre as palestras. uma live por semana da Ana Tereza sobre o Palavras para a Alma. Então, a ideia é mais ou menos. Mas vai ser lá para meados de agosto, começo de setembro, tá? E deixo aberto a vocês, se alguém, né, algum amigo querido quiser vir, por exemplo, estou dando um exemplo, numa terça-feira, por exemplo, às 22 horas, eu posso ceder o horário das 22 horas e eu fico a segunda e a quarta. Mas se ninguém puder se habilitar, não tem problema não. Eu acho que é importante também, porque para mim faz muito bem. Eu abri o espaço da sexta-feira para a Daniela e por conta do retorno da nossa Casa Espírita e abri o espaço para a Flavinha também, porque a Flavinha estava fazendo às 21h15 e para ela às 10h ficou melhor. Então, a gente trabalha todo mundo junto. Aqui ninguém fica competindo com ninguém. Aqui é um grupo de amigos que trabalhamos todos juntos e misturados para o bem geral de todos, né? Isso que é importante. Então, é isso. Dia 31, então, vocês estão convidados para entrarem um pouquinho na live. A ideia é de que cada um fique uns cinco minutos. A gente tenta dividir a tela em quatro, tá? Eu numa parte e três, aí vem e fala alguma palavrinha, alguma coisa e vamos rodando. Vamos tentar fazer uma live mais ou menos interativa, bem descontraída, em comemoração ao segundo ano das nossas lives. Nós começamos efetivamente a falar de Jerônimo Mendonça, dia 31 de julho de 2020. Nós começamos lá no nosso canal do YouTube. Está lá o primeiro encontro de amigos de Jerônimo Mendonça. Então, foi uma live muito engraçada. As situações hilárias que aconteceram no meio da live. Quem quiser assistir, a participação do Roberto Carioca foi muito engraçado mesmo. Ele entrou assim, estava meio, chegou no meio que, pegou o bonde andando. Não sabia que, sabia que era uma live, mas não, achava que era uma reunião privativa. Foi bem engraçado lá, mas faz parte, né? Faz parte. Então, primeira vez que a gente estava fazendo também, mas foi muito bom. Bom, amigos, então, vamos para as nossas vibrações. Tanta gente necessitada, né? Tanta gente necessitada de vibrações. Com a nossa amiga Elaine, com a Cátia, seus familiares, a Daniele, né? Vamos vibrar por todos eles, né? Na certeza de que a espiritualidade amiga está ao nosso lado, né? E vamos pôr aqui as nossas músicas, bem no jeito de colocar dois sons ao mesmo tempo, né? De água correndo e uma música sem direito autoral, né? Então, a gente faz isso para a gente conseguir não ter problema de... Ah, deu problema na live e tudo mais, né? Vamos ver aqui essa daqui. Demora um pouquinho mais para entrar. Depois eu já vou ligando aqui. Já vamos começar então. Vou convidar então a todos vocês, aqueles que assim se sentirem confortáveis, né? Fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda. E conforme vamos relaxando os nossos corpos, os nossos ombros, vamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus ao nosso lado. Como é bom, como é gratificante estar ao lado do nosso Mestre. Este amigo querido, companheiro de todas as horas, está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E a Ele vamos pedir, Mestre querido, estamos aqui reunidos em seu nome, para rogar as suas bênçãos, a proteção para cada um de nós que está aqui nesta live, para os nossos familiares, os nossos entes queridos. Cada um de nós traz no nosso peito, uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma doença do corpo, da alma. E viemos aqui, Mestre, buscar o Teu socorro. Como disseste a cada um de nós, vim de todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve, meu jugo é suave. E aqui estamos, Mestre, rogando por cada uma das pessoas cujos nomes estão abertos aqui na tela. E cada um que trouxe o seu pedido nesta live. Da Cátia, seu esposo, seus filhos, seus familiares. Da Daniela e seus familiares. Da Elaine. Vamos vibrar por todos eles, por todas as pessoas que nos pediram preces. Rogarmos que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite os lares deles, os nossos lares. Visite também os hospitais. Amparando os médicos, enfermeiros, atendentes, que estão na linha de frente e não medem esforços. Amparar a tantos corações aflitos que chegam, ora por um problema, ora por outro. Mestre, queremos pedir pelos presidiários, por seus familiares, suas mães, que sofrem com eles a dor deste momento tão crucial que passam a esses irmãos. Pedimos para os velhinhos dos asilos, muitas vezes abandonados, largados, esquecidos dos seus familiares. Eles que deram tanto amor, tanto carinho, hoje se veem afastados, abandonados. E também pelos órfãos, que estão abandonados igualmente por pais, por situações que desconhecemos, mas que uma razão existe, mestre. Porque não cai uma única folha da árvore sem que o pai o permita. Lembrarmos também desses irmãos que perambulam pelas ruas, muitas vezes perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, não tendo um teto, não tendo um lar. Ó mestre, somos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência, por tantas e tantas bênçãos que nos concede e muitas vezes não sabemos reconhecer. Rogamos, mestre, por aqueles que estão partindo para o plano espiritual, que eles possam ser amparados, que eles possam ser acolhidos e seus familiares receberem o conforto e o consolo. Lembrarmos também, mestre, daquelas pessoas que ainda não nos compreendem, que têm mágoas, ressentimentos, guardado no peito para conosco ou por algum familiar. Que essas mágoas sejam desfeitas e transformadas em puro amor. Agradecidos que somos, mestre, a Jerônimo Mendonça, a Jane Martins, que nos trouxe as páginas desta mensagem, doutor Bezerra de Menezes, a todos os amigos espirituais. E sobretudo, gratos somos, mestre, por esses amigos queridos do coração, que estão sempre nos acompanhando nas nossas reflexões da noite. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, assim seja. Boa noite, ideia, seja bem-vinda. Vibramos por você também, pela Mari que chegou agora. E só tenho esta palavra a dizer a vocês, a que a Cláudia acabou de colocar, é gratidão. Gratidão a cada um de vocês que mora no meu coração. E desejo que nós todos tenhamos, não só uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos, mas um final de semana radiante de muita paz e muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Saudades de vocês. Saudades de vocês.